Olá, seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos ver aqui os números da Rappi Vida, participações e investimentos. Referentes a 31 de 12 de 2023, 4T23, números completos. Vamos ver a performance da empresa. Começando aqui pela base anual, comparando 4T23 contra o 4T22. Depois a base trimestral 4T23 contra o 3T23. Depois os 12 meses, janeiro a dezembro de 2023 contra 2022. Alguns indicadores, ADRE resumida e outros detalhes. Vamos começar aqui então. Do 4T22 para o 4T23, a receita subiu 6,7% de R$ 6,502 mil para R$ 6,935 mil. Um ganho de R$ 433 mil. Muito bom. Resultado bruto subiu 32,6%. Resultado operacional passou de um prejuízo operacional de menos R$ 100.597 mil para um lucro operacional de R$ 420.944 mil. Variação de R$ 521 mil e R$ 521 mil e R$ 541 mil. EBITDA ajustado subiu 58,6%. Resultado antes dos tributos sobre o lucro aqui. Passou de um prejuízo de menos R$ 616 mil e R$ 331 mil com mais despesas financeiras. Para um resultado positivo de R$ 114 mil e R$ 453 mil. Variação de R$ 730 mil e R$ 784 mil. E o prejuízo aqui do período 4T22 passou de menos R$ 315 mil e R$ 272 mil para menos R$ 30 mil e R$ 128 mil. Uma variação de R$ 285 mil e R$ 143 mil, ou redução aí, né? De 90,4% no prejuízo. Margem bruta subiu 5,63 pontos percentuais de 23,15% para 28,78%. Muito bom também, ganho de margem bruta. Margem operacional passou de menos 1,55% para 6,07%. Variação de 7,62 pp. Margem EBITDA ajustado cresceu 4,49 pp. E a margem líquida melhorou aqui. 4,41 pontos percentuais de menos 4,85% para menos 0,43%. Estamos vendo alguns progressos aqui. Questão dos custos aí. Melhora da margem bruta. Prejuízo reduziu bastante. Antes dos tributos aqui também consegui fechar com resultado positivo no 4T23. Muito bom. Vamos ver aqui 3T23. Para o 4T23, a receita subiu um pouquinho aqui, mas subiu, né? 0,8% de 6,881 mil para 6,935 mil. Um ganho de 53,663. Resultado bruto subiu 12%. Resultado operacional cresceu 309% de 102,897 para 420,944. EBITDA ajustado subiu 28%. Resultado antes dos tributos passou de um prejuízo aqui de menos 268,523 para um resultado positivo de 114,453. variação de 382,976. E o prejuízo aqui do 3T23, menos 205,668 passou para um prejuízo de menos 30,128, redução de 85,4% ou 175,540. Margem bruta subiu 2,88 pontos percentuais de 25,9% para 28,78%. Muito bom. Margem operacional cresceu 4,57 pp. Margem EBITDA ajustada subiu 2,91 pp. E a margem líquida cresceu 2,55 pontos percentuais de menos 2,99% para menos 0,43%. Aqui na base trimestral também estamos vendo progressos. Vamos ver os 12 meses agora então. De 2022 para 2023 a receita subiu 15,3% de 23,748 mil para 27,383 mil. Um ganho de 3,634 mil. Resultado bruto subiu 25%. Resultado operacional passou de um prejuízo operacional de menos 155,867 para um lucro operacional de 681,151. Variação de 837 mil. EBITDA ajustada subiu 17,7% e o prejuízo do período passou de menos 775,838 para menos 739,246. Uma redução de 4,7% no prejuízo ou 36,591. Vamos ver detalhes na DRE. Resumida, um pouco de margem aqui. Margem bruta subiu 2 pontos percentuais de 23,81% para 25,81%. Margem operacional cresceu 3,14 pontos percentuais. Margem EBITDA ajustada subiu 0,22 pp e a margem líquida melhorou aqui ou cresceu 0,57 pp. De menos 3,27% para menos 2,7% aí redução da margem negativa. Números bons também. Vamos ver aqui então alguns indicadores agora. Lucro por ação, últimos 12 meses, no caso prejuízo, 10 centavos aqui. Prejuízo por ação. Valor da ação utilizado para os cálculos, R$3,70. Péreo, últimos 12 meses, negativo em função dos prejuízos, menos 37,74. PSR, 1,02. PSR, ok aí. Observando sempre em conjunto com outros indicadores. A empresa está numa fase de recuperação, né? Está buscando aí o lucro novamente e tem receita muito boa. PVP, 0,57. Valor patrimonial por ação, R$6,51. Ou seja, a ação está com desconto de 43,2%. Estamos pagando R$3,70 por uma ação que vale R$6,51 de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP aqui, 0,57. Abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre o patrimônio líquido negativo, menos 1,5% em função dos prejuízos aqui, últimos 12 meses. Patrimônio líquido 3T23 para o 4T23 passou de R$49,114.000 para R$49,092.000. Capital social realizado não teve alteração do 3T23. Para o 4T23, o número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado R$27,896.000 com dividendos 0% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido foi negativo no trimestre, menos R$306.491. A alavancagem aqui está média, observando aqui uma dívida líquida de R$4.795.000 com um EBITDA ajustado nos últimos 12 meses de R$2.932.000. Aqui a alavancagem 1,6 média aqui. Pelo patrimônio líquido está abaixo aqui, 9,8% considerando dívida líquida de R$4.795.000 com um patrimônio líquido de R$49.000.000. Vamos ver aqui a DRE resumida. De 2022 para 2023, a receita subiu 15,3% de R$23.748.000 para R$27.383.000. Um ganho de R$3.634.000. Os custos aumentaram 12,3% de R$18.093.000 para R$20.314.000. Um aumento de R$2.220.000. Resultado bruto subiu 25% de R$5.655.000 para R$7.068.000. Um ganho de R$1.413.000. Despesas, vendas gerais, administrativas subiram 1,8% de R$6.362.000 para R$6.474.000. Um aumento de R$111.628.000. Outras despesas ou receitas operacionais, aqui no caso receitas, passaram de R$551.908.000 para R$86.943.000. Uma queda de 84,2% ou R$464.965.000. Resultado operacional passou de R$155.867.000 para um lucro de R$681.151.000. Variação de R$837.018.000. Muito bom. E o resultado financeiro líquido aqui? Despesas financeiras aumentaram 4,9% de R$1.291.000 para R$1.354.000. Um aumento de R$62.927.000. O resultado antes dos tributos sobre o lucro melhorou aqui, 53,5% aí, redução no prejuízo, de menos R$1.447.000 para menos R$673.718.000. Uma melhora de R$774.000. Muito bom aí. Imposto de renda e contribuição social passou aqui de crédito 2022, R$671.969.000 para um débito aqui, R$2.023,00, menos R$66.173.000. Uma variação de menos R$738.143.000. Resultado líquido operações continuadas, R$2.022,00, de menos R$775.839.000. Aqui um prejuízo para menos R$739.892.000. Variação de R$35.947,00, ou redução aí de 4,6% no prejuízo das operações continuadas. E aqui não tivemos operações descontinuadas em 2022, e aqui temos R$645.000.000 em 2023. Com isso, fechou aqui 2022 com prejuízo de menos R$775.838,00 para menos R$739.246,00. Uma redução aí do prejuízo de 4,7% ou R$36.591,00. Muito bom. Então aqui, embora o prejuízo aqui não tenha reduzido tanto de 2022 para 2023, observamos que tivemos crédito aqui de imposto de renda em 2022 e aqui débito em 2023, ok? Então eu acho muito interessante sempre observar o resultado antes dos tributos, porque aqui nós vemos que o prejuízo reduziu 53,5%. Muito bom. Vamos ver aqui então a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$4,29,00. Com base na cotação R$3,70, uma queda de R$0,59 ou menos R$13,8%. Um ano antes elas valiam R$2,77. Com base na cotação R$3,70, um ganho de R$0,93 ou 33,6% a mais. Elas começaram em 2023 valendo R$4,66 e fecharam o ano valendo R$4,45, uma queda de R$0,21 ou menos R$4,5%. Então observando aqui, elas estão acumulando alta de 33,6% de um ano para cá. A receita subiu 15,3%. Resultado bruto subiu 25%. Resultado operacional passou de um prejuízo para um lucro aqui, muito bom. E o prejuízo aqui, resultado antes dos tributos, reduziu 53,5% e o prejuízo aqui embaixo reduziu 4,7%. Vamos ver o gráfico aqui lá no comecinho, 2023, dia 2 de janeiro aqui, R$4,64. E aqui no finalzinho do mês 2, comecinho de março, foram deslizando aí, né? Subiram aqui o mercado antecipando a queda da Selic e ela vem se mantendo aqui nessa faixa de preço aí desde então, né? Então ainda falta bastante aí, hein? Para voltar lá a 2021 aqui, ó, lá nos R$18 ali, né? Então falta uma estrada aí, um longo caminho pela frente. Vamos ver aqui alguns outros números. Do 4T22 para 1T23, a receita subiu 3,4% de R$6.502.000 para R$6.726.000. E o prejuízo passou de R$315.272 para R$342.577, um aumento de 8,7% no prejuízo e a receita 3,4%. Do 1T23 para o 2T23, a receita subiu 1,7% para R$6.839.000 e o prejuízo reduziu 53% para R$160.871. Do 2T23 para o 3T23, a receita subiu 0,6% para R$6.881.000 e o prejuízo subiu 27,8% para R$205.668. E aqui já observamos 3T23 para o 4T23, um leve ganho aqui de receita 0,8% e o prejuízo reduziu 85,4%. Vamos ver os semestres aqui. Do 1S2023 para 2S2023, a receita subiu 1,9% de R$13.566.000 para R$13.817.000. E o prejuízo reduziu 53,2% de R$503.448.000 para R$235.797, margem de R$3.7.000 para R$1.7.000. Do 2S2022 para 2S2023, a receita subiu de R$12.823.000 para R$13.817.000 e o prejuízo reduziu de R$281.114.000 para R$235.797. Do 1S2022 para 1S2023, a receita subiu de R$10.925.000 para R$13.566.000 e o prejuízo aumentou de R$494.724.000 para R$503.448.000. Vamos ver agora os 12 meses aqui. 2021, 2022, de 2021 para 2022, a receita subiu 140,3% de R$9.883.000 para R$23.748.000 e o lucro de R$497.795 para um prejuízo aqui de menos R$775.838.000. E aqui já observamos, 2022 para 2023, ganho de receita, redução aí no prejuízo. Estamos vendo aí que a empresa vem fazendo progresso, hein? Bom, é isso que eu tenho pra dizer em relação à Rappi Vida. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte pra você, sucesso para todos e até a próxima. Tchau, tchau.